Não tem celular não. Mas teus meninos tem? Eu não sei se eles tem. Eu ouvi dizer que eles estão usando WhatsApp e Wi-Fi. Não, Deus me livre, ele é homem, ele trabalha na Pital, mas as meninas nas fermeiras. Mas ele não usa WhatsApp nem Wi-Fi? Não, até agora não, né? Pois me disser. Não, conversa. É conversa, né? É conversa, meu filho. Quer dizer que eles não usam nem WhatsApp nem Wi-Fi? Ele é um homem trabalhador, o meu filho. Ele trabalha com as meninas na Pital. Trabalha onde? Na Pital aí, mas as meninas nas fermeiras. Hoje em dia o governo quer liberar o Wi-Fi para todos os usuários da cidade. O que você acha disso? Não pode, né? Porque existe muita coisa errada no mundo. O Wi-Fi é errado? É, porque é muita morte, muita droga. E qual é o recado que você deixa para quem usa o Wi-Fi hoje? Que não era para existir no mundo. Não existia o quê? O Wi-Fi? O Wi-Fi. Porque droga tem muita, muita morte, muita violência no mundo. E o Wi-Fi é uma droga? Para mim é. Você sabe o que é o Wi-Fi? Não sei, mas eu vejo o porro dizer. O que você passou enquanto você utilizava o Wi-Fi? Eu passei muito sofrimento, né? Sofrimento, humilhação. Humilhação por causa do Wi-Fi? Sim, um monte de coisa passei na vida. Certo. Hoje você não usa mais? Não, não uso não. Quanto tempo você não usa o Wi-Fi? Vai fazer dois anos. Dois anos que você parou? Foi. Você está liberta do Wi-Fi? Estou. O que é o Wi-Fi? A maconha. Oi? Não, a maconha. Ele devia liberar outra coisa espetacular, uma coisa maravilhosa, que funcesse bem para a nação brasileira. O Wi-Fi não faz bem? Não, eu acho que não. Por quê? Porque, veja só, é como um cigarro, é uma droga liberada. O Wi-Fi é como se fosse um cigarro? É, eu acho que é idêntico. Você nunca chegou a usar Wi-Fi? Não. Nunca fumei. O que o senhor faria se o senhor descobrisse que o seu filho está usando o Twitter? Aí eu mandava prender ele para não soltar mais nenhum, porque a minha vez era essa. Eu não aceitava não, porque isso aí não é para um homem, não é para um homem, é para uma mulher. É uma coisa que vem assim, que pouca gente conhece os efeitos que isso pode trazer. O homem que é homem, ele morre homem. É, e o homem que é mulher, ele morre sem mulher. Porque não é melhor trabalhar, não é melhor, para ganhar o dinheiro, de que fazer disso, não é? O Twitter é coisa de mulher. É de mulher, isso, é de mulher, homem não, porque o homem não pode usar essas coisas. Homem que dança, se rebola, o homem tem que ser homem, macho mesmo, é. É, eu não sei se aqui na região tem muitos casos desses, mas que a gente tem que ter cuidado, tem que estar com a vanguarda, né, para educar o filho, é um processo lento, né. Eu vejo tanta mãe aí chorando por causa dessas coisas. Os filhos usam Twitter? Chorar, de ter vontade de, de tudo, morrer enforcada, as mães, de tudo. Você acredita assim, que os mais velhos usam Twitter? Alguns usam. E achou o que quando você vê eles usando? É o maior fiúro do mundo. Só não mandei ter vergonha, porque, se não eles assim, não interessa a sua vida. Não pode ser, não pode fazer isso. Tem que trabalhar, negociar, botar a vida para frente, nada errado não é.